A última mágica da noite, é isso? Exato, eu gostaria de compartilhar então com todas as mães que estão aí nos assistindo de um momento que aconteceu comigo quando eu ainda era pequenininha eu me lembro que uma certa vez eu estava lá sentada dentro do meu quarto sozinha e naquele momento a minha mãe chegou para falar comigo sobre a importância de um projeto de vida ela me diz assim que quando nós nascemos, nós recebemos de Deus a nossa vida que é mais ou menos um papel em branco como esse com este papel nós podemos fazer várias coisas nós podemos transformar a nossa vida em várias coisas diferentes nós podemos construir coisas bonitas ou podemos fazer pedras e jogar nós podemos fazer tudo de acordo com o nosso livre arbítrio e ela foi fazendo então algo muito bonito e ela diz assim que o nosso projeto de vida ele é muito bacana porque ele pode alegrar a vida também de outras pessoas só que esse projeto ele realmente só vai fazer diferença na vida das outras pessoas quando ele encontrar dentro de nós aquela chama a chama do nosso amor que atrelado ao nosso projeto de vida, atrelado ao nosso trabalho é capaz de fazer grande diferença mas hoje eu vou tentar mostrar de uma outra forma, um pouquinho diferente é muito bom Uau! E é assim, eu ofereço essa rosa, esse carinho, essa luz que nós temos, nosso talento, para todas as mães. Muito obrigada por nos ensinarem a ter uma vida muito feliz. Obrigada!